Quer entrar no grupo VIP do PagodeCast no Telegram? Pra ver aquele videozinho que você sabe que a gente posta lá das garotas que vêm aqui no podcast? Clique aí no link que tá na descrição ou no topo dos comentários e vai lá ver como é que você pode entrar nesse grupo. E pra finalizar, você tem muitos assinantes. Graças a Deus. Você é uma mulher famosa, tirou fotos aqui. Ah, eu vi várias fotos. Aliás, várias fotos que às vezes você nem tava sabendo que estavam tirando. A galera tava tirando foto. É, por do bumbum, né? Eu vi, mas não só do bumbum, né? A galera tá bem descarada aqui. É. Eu queria saber de você o seguinte. O que você já fez de mais ousado a pedido de um assinante? Eu acho que é questão anal, né? Quando o pessoal pede alguma coisa, tipo... Ah, faz um com tal brinquedo, tal tamanho, tal jeito, na varanda. Você vai e atende. Eu atendo, claro que sim. Isso é muito legal. Ah, eu gosto de fazer a felicidade dos meus assinantes. E eu imagino a felicidade que eles têm assinando o teu conteúdo. Eles são felizes, graças a Deus. Não tenho reclamações. Ô, Ari, eu quero agradecer demais você ter vindo aqui. Muito obrigado. Eu sei que é mega corrido pra você, mas, pô, era uma feira super especial. E a gente tava até conversando que a gente queria trazer convidadas especiais, pessoas legais aqui com a gente. E você foi o primeiro nome. Você e o da Feira foram os primeiros nomes que apareceram aqui pra gente. E o legal que vocês toparam de cara, então, pô, eu fiquei super feliz e só tenho a agradecer, viu? Eu fiquei também muito feliz pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigado. E até breve. Ah, logo a gente vai postar o nosso beijo lá de novo. Ah, nossa, eu adorei. A galera tá morrendo de inveja de medo. Você quer dar um beijo de novo? De despedida? É, de despedida. Despedida não, né? De reencontro. Essa moça aqui ganhou o concurso da pepeca mais bonita do Brasil. Clica aí no card e vem ver a gente fritando as minas do OnlyFans com piada. Boa demais, hein? Clica aí e vai lá ver que tá muito bom.